Estamos de volta com Cidade para falar de um caso que merece a sua atenção, caso grave, tem a ver com saúde pública. Olha, dados da Secretaria Estadual de Saúde apontam um crescimento da dengue aqui no estado. Em 2024, até agora, foram 1.555 casos da doença. Mais de 500 em comparação com o mesmo período do ano passado, né? Um crescimento de mais de 50%. E uma destas vítimas foi a pequena Bela Vitória, com apenas 22 dias de vida. Veja na reportagem do Alan Garcia. Cristina e João Vitor é um casal que não foge à regra. Um beijo na barriga da esposa em pleno Natal. O grande presente, o primeiro fruto deste amor que eles decidiram chamar de Bela Vitória. Tão linda quanto o nome. E a minha filha, nesse exato momento aí, ela estava dando um chutezinho na minha mão. Era o momento que a gente fazia questão de acompanhar tudo. Tudo, 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 tudo. Foto do nascimento, foto do Natal, foto da gestação. Foi um momento que ficou marcado. Eternizado na minha vida. Bela nasceu no começo da tarde do dia 18 de fevereiro deste ano, em Maceió. Durante a gestação, Cristina e João receberam o diagnóstico de anencefalia. Uma doença que compromete o desenvolvimento do cérebro. Mesmo assim, Bela veio ao mundo, cheia de simpatia. Na gestação normal, não tive nenhuma intercorrência, nenhum problema de saúde. Só tinha muito essa questão emocional com a descoberta do diagnóstico, né? Que cada consulta a gente ficava numa tensão muito grande. E mesmo, assim, eu conversando com os médicos, procurando saber se tinha algum risco pra mim, né? Dizendo, não, vai ser uma gestação normal, porque o seu corpo entende que é uma gestação, não vai mudar nada, né? E assim foi. Foi ótimo. A gente aproveitou cada minuto. Tentamos eternizar tudo, fotografia, com vídeos, com tudo. Tudo que a gente pôde fazer pra que ela se eternize, que a gente consiga marcar mesmo em nossas vidas a passagem da gestação, dos dias que ela esteve conosco, tudo. O que João e Cristina não imaginavam é que ouviriam dos médicos uma sentença de morte, ao ponto de serem induzidos a deixarem a filha morrer sem ar. Os médicos dizem que é incompatível com a vida. Você entende o que é incompatível com a vida? Imagine o pai de primeira viagem receber um incompatível com a vida. Mas todos insistiram. Inclusive, a vitoriosa Bela. A chegada em casa foi uma festa. Eles venceram o preconceito. Mas o inimigo, que matou a menina, dormia no prédio, na cobertura. Na certidão de óbito, documento oficial usado no Brasil e no mundo, as causas da morte foram dengue hemorrágica, dengue aromatase e anencefalia. Ontem, o casal encontrou o subsíndico do condomínio dentro do elevador. No desabafo de pai, eu disse na hora, o senhor mora aqui? Ele disse, moro, sou subsíndico. Eu disse, você sabia que eu perdi minha filha com 22 dias de vida, pela dengue, por conta dessa piscina? Ele mostrei a foto. Ele ficou abismado. Ele disse, não, mentira, não acredito que é aqui. O subsíndico não estava ciente, não estava ciente do que estava acontecendo. Diante da denúncia do João sobre a piscina do prédio, a gente resolveu ouvir de perto como é que ela está. E a gente encontra ela do jeito que ele falou. Suja, sem nenhum tipo de proteção, totalmente aberta. Do jeito que o mosquito Aedes aegypti, que transmite não só a dengue, mas também chikungunya e zika, gosta de ficar. Água parada, sem ninguém mexendo, sem nenhum tratamento. O que chama a atenção da gente é que aqui na Ponta Verde, como todo mundo conhece, é um prédio colado no outro. Então aqui já é um outro prédio, com vizinhança, algumas delas com crianças. Pereira vai chegar aqui perto, naquela janela, Pereira. Uma cama, típica de criança. Até um beliche, ou seja, duas crianças no mesmo quarto, a pouquíssimos metros da piscina. Onde os pais da bebê afirmam que o Aedes aegypti, ele saiu daqui. E matou a primeira filha do casal. A dengue mata. O Brasil vive um momento crítico. A Secretaria de Estado da Saúde afirma que Alagoas registrou até ontem 1.555 casos confirmados. Um aumento de 55% em comparação ao mesmo período do ano passado. A CESAL garante ainda que ninguém morreu por causa da dengue. Mas três mortes estão sendo investigadas. A da Bela é uma delas. Ela é uma bela vitória. A existência dela na nossa vida foi uma bela vitória. E assim, talvez o João tenha outro significado, né? Para o nome. Ela era linda. Era perfeita. Bela Vitória realmente cumpriu a missão por aqui. Espalhou amor e foi amada durante os 22 dias de vida. Quantas reflexões importantes nessa reportagem do Alan Garcia e do Pereira, né, gente? Quantas reflexões? Fiquei atenta a cada frase dessa reportagem. E olha, como disse o Alan aí na matéria, a CESAL disse que está investigando a morte da Bela Vitória e outras duas mortes. O órgão reforça que caso a pessoa presente sintomas da doença, como febre alta, manchas avermelhadas pelo corpo, dor atrás dos olhos, as pessoas devem procurar as unidades básicas de saúde ou as unidades de pronto atendimento. Então, com isso, a CESAL diz que está investigando realmente a causa da morte da Bela Vitória como de dengue grave. Dengue grave. Mas esse óbito ainda não foi reconhecido oficialmente como óbito provocado pela dengue. O que deve acontecer já que está em atestado de óbito da bebê, da recém-nascida de 22 dias. Não é que tinha um quadro grave, não é, detectado pela equipe médica, mas estava em casa, vivendo com a família. E Deus sabe quanto tempo mais ela tinha de vida. Ninguém aqui pode determinar isso. Só a família que esperava que ela tinha uma expectativa boa, queria aproveitar quantos dias pudesse. Mas, infelizmente, a passagem dela foi muito breve e o inimigo, como disse o Alain, estava bem perto. E fico alerta, né, para quem mora em condomínios que tem piscina, segundo o João Vitor, o subsíndico não sabia da situação da piscina do prédio naquelas condições, não é. Condições ali propícias para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, mesmo com essa campanha nacional sendo feita, pedindo alerta de todos com relação à destruição desses focos. Mas, então, se você mora num condomínio, por exemplo, e tem piscina falando desse caso, atenção aí no seu condomínio, no seu prédio, como é que está? Você sabe? Um abraço aqui apertado aos pais, à Cristina e a João Vitor e obrigada por essa entrevista.